Boa tarde, sejam bem-vindos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas São Miguel, São Gabriel, São Rafael e o nosso Santo Anjo da Guarda, rogai por nós Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina, amém Seja bem-vinda Ana Oliveira, que felicidade a sua presença aqui conosco Seja bem-vinda Albina, Marilene Vamos colocar as nossas intenções e louvarmos a Santa Mãe de Deus e também Nossa Mãe Maria Santíssima Com a oração do Ângelos Quero colocar nessas intenções da nossa oração a recuperação da Maria Ela ainda está no processo de recuperação, mas está sendo eficaz O Senhor está abençoando para que assim seja E nós já ficamos muito felizes Estamos felizes porque sabemos que o Senhor vai concluir a obra que Ele começou Amém? Colocamos também as nossas intenções por todos os desempregados Para que não falte o pão de cada dia na mesa de cada filho de Deus Isso é o desejo do Senhor O Senhor não quer que nenhum de nós passemos nessas cidades Pedimos pelos enfermos, os que foram contagiados pelo Covid-19 Os que estão internados em situação mais delicada Os que estão fazendo tratamento em casa, isolados para não propagar essa doença Pedimos também por todos os enfermos acometidos de outras doenças Também quero agradecer pela cirurgia da Dona Gisélia Mãe da nossa irmã Juliana Que foi ontem Estou muito feliz, estou muito agradecida E com a convicção plena de sempre Que Deus cuida Deus cuida de todos nós Amém? Boa tarde, Graça Almeida Seja bem-vinda Seja bem-vinda Leuda Linhares Deixa eu ver aqui A Marilene está colocando pela recuperação da Maria Nossa mãe fundadora Em unidade de oração Marilene Já estamos intercedendo E assim continuaremos Quero também colocar como ação de graças Pela recuperação da Melissa A Nora da Graça Almeida Ela recebeu alta ontem E nós também louvamos, agradecemos a Deus Por esse zelo Por esta alta que a nossa irmã recebeu A Albina Barbosa pede oração Pela saúde do Francisco de Assis Honório Colocamos também, Albina Do seu sogro, né? Que você ontem pediu oração Estamos em unidade de oração Tudo vai ficar bem O Senhor está no controle O Senhor cuida de nós Amém? Estamos reunidos Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre E bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Infunde Senhor Em nosso coração A vossa graça Vô-lo suplicamos Afim de que tendo conhecido Pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Cheguemos a glória Da sua ressurreição Pelo mesmo Cristo Senhor Nosso Amém Deixa eu dar uma leitura aqui Nas intenções A Leuda está pedindo Por Marcos Que está entubado Que o Senhor Venha em socorro Desse seu filho A Marilene Coloca a intenção Pela Francisca Soares Que faz que Minha terapia Está muito debilitada Que o Senhor Venha Em socorro Da Francisca Venha lhe dar Toda a fortaleza Que ela precisa Bom ânimo Vigor É um tratamento Que realmente Machuca muito Quem passa pelo tratamento Rezemos também Pelos familiares dela Porque não é fácil Acompanhar Nenhuma enfermidade Mas câncer A família sofre A si mesmo Na carne A Leudinha Também reforça Aqui o pedido Pela nossa mãe fundadora Calma aí Gente É que eu vou ver Um comentário E aí Passa de uma vez Meus olhos Não acompanham Boa tarde Edson Seja bem vindo Boa tarde Lucilene Seja bem vinda A Maria A Maria está pedindo Pela saúde Do Macedo Esposo da Cleide Melo A Ana está pedindo Pela saúde Do seu tio Senhor Raimundo A Maria está pedindo Pela irmã dela Edivaldo Oliveira Que foi assaltada Quando ia deixar Quando ia deixar O almoço Para sua mãe Que o Senhor Venha pacificar O coração Da Edivalda A Edilva Que ele venha pacificar O seu coração Tranquilizá-la Que não fique Sequelas desse susto Porque a gente Já está passando Uns momentos Tão delicados E às vezes Isso pode ser Um gatilho Mas que o Senhor Venha em seu socorro Amém A Maria está pedindo Pela saúde Da Ingrid Moura E toda a sua família Pela viagem Do Luiz Davi A Graça Almeida Está pedindo oração Pelo Oswaldo Esposo da Rivalda Que precisou Ser levado agora Para o hospital Que a Virgem Maria Cude dele Que a Santíssima Virgem Maria Passe à frente Que São Rafael Esteja intercedendo Fortemente Agora pelo Oswaldo Amém Graça Almeida A Leudinha Está pedindo Pelo fim Da peste Pedimos Pelo fim Da peste Pela conversão Dos pecadores Porque Infelizmente Já estamos Sofrendo Há um ano E uma semana E os corações Ainda estão Muito endurecidos A gente perde muito Pelo fim Da pandemia Não está errado Tem muita gente Morrendo Absurdamente Um número Mas a gente Também deve Pedir pela nossa Conversão Que esse momento De dor Que esse momento De sofrimento Não seja Apenas Para a gente Se desesperar E pedir O socorro Do corpo Mas vamos Priorizar Nossa alma O corpo Acaba Não é Mas a alma É eterna Amém A Maria Está colocando Pelo dom Da vida Do seu Salles O Francisco Salles É o nosso Irmão Seu Salles Seu Salles Meus parabéns Muitas felicidades Sinta-se Abraçado Sinta-se Hoje Recebendo Um carinho Recebendo Uma graça Muito especial De Deus Na sua vida O Senhor É muito generoso Todo dia Nos dá graça Mas no dia Do nosso aniversário A gente Conta com isso De uma maneira Especial De uma maneira Diferente Que muitas bênçãos Muitas graças Sejam derramadas Na sua vida Pelas mãos Imaculadas De Maria E pelas mãos Castíssimas De São José Amém A Ana Está pedindo Pela família Sampaio Senhor Nós te apresentamos A família Sampaio Todas as suas Necessidades Temporais E atemporais Amém Assim seja A Maria Gonzaga Está pedindo Pela filha Da dona Julieta Barbosa Que está no hospital Com Covid-19 Senhor Vim de socorro Da filha Da Julieta Senhor Tu conhece Essa tua filha Derrama Sobre ela Uma unção De cura Bem potente Senhor Derrama Muita saúde Amém 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 Se doar Se doar Todos os profissionais Todos os profissionais Amém Amém A Ana Está pedindo Pelo descanso eterno Da alma Do ministro Francisco Brito Que ele fez a sua Páscoa ontem Que o Senhor Tenha recebido Francisco Com um abraço Misericordioso Amém A Maria A Maria está pedindo Pela proteção divina De todos Da comunidade Católica Sagrada Coração De Maria Jesus e Maria E seus familiares Contra a Covid-19 Pede pela conversão De todos Da comunidade Católica Sagrada Coração De Jesus e Maria Amém Toma posse Maria Até a gente Concluir a nossa Peregrinação Terrena Todo dia É dia de se converter Não existe Essa balela Estou convertido Eu não estou convertida Eu estou me convertendo E a minha conversão Só vai ser concluída Quando eu voltar Para a Pátria Celeste Amém Boa tarde Seus salios Seja muito bem-vindo Meus parabéns A Maria está pedindo Pela proteção divina Dos sacerdotes De uma maneira especial Pelo nosso pároco Padre Carlos E pelo nosso diretor espiritual Padre Ulaci O Carlos Alexandre Está pedindo a Jesus Que renove nossas forças As minhas Por achar que Essa fonte Que é Jesus Vem às perseguições De ser chamado De fanático Que o Senhor Nos fortifique Que o Senhor Nos dê sabedoria Para lidar Com esses desafios Porque eu sei Que quem está perto De nós Pensa mesmo Que nós somos doidinhos Que nós somos fanáticos Mas nós não somos fanáticos A gente apenas aprendeu Que a gente tem Uma mãe e um pai no céu E que a oração É a chave Para abrir As portas Do coração de Deus Que a oração É o oxigênio Da alma Então rezar Nunca vai ser demais E nem nunca vai ser Prova de sermos Fanáticos ou não Amém meu irmão? Pelos profissionais De trabalhos Essenciais Também colocamos Senhor Te apresentamos Todas as pessoas Que precisam Ir para o supermercado Para as padarias Para as farmácias Cuida dos teus filhos Senhor O indicado Seria ficar em casa Mas não podendo ficar Entregamos a vida De cada um deles A tua divina providência E a tua infinita misericórdia Amém Rezemos Senhor Jesus Que chamaste Madre Maria Pia A ser um reflexo Do teu amor Para as famílias Os pobres Os doentes E os abandonados Ilumina o nosso coração Afim de que Possamos reconhecer O teu amor O teu rosto Nos nossos irmãos E irmãs E dá-nos Por seu exemplo E pela sua intercessão Realizar gestos De caridade E de esperança Para assim Alcançarmos A plenitude Da vida nova Escuta A nossa oração Por aqueles Que desfiguram O teu rosto E pelos que não Reconhecem Cada pessoa Faze que nós Com a ajuda Da bem-aventurada Maria Pia Sejamos capazes De restabelecer A tua imagem Impressa Em todo o coração E em toda a mulher Desde a criação Concede-nos também A graça Que por sua intercessão Confiantes Te pedimos Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém O Seu Salles O Seu Salles O Seu Salles está aqui Eu acho que em resposta Ao nosso irmão Dizendo Somos apenas apaixonados Por Jesus Verdade Seu Salles Nós não somos fanáticos Nós somos apaixonados E como apaixonados Queremos estar perto Do objeto De nossa paixão Do nosso amor Amém Amém A Marilene Está Colocando Beata Maria Pia Mastena Rogai por nós Amém A tarde nós nos encontramos Para clamarmos A misericórdia do Senhor Sobre as nossas vidas Sobre a nossa pátria Sobre a Santa Igreja Católica E quero pedir a você Que você se inscreva No nosso canal Que você seja um evangelizador Participe conosco Dessa rede de graças Para que a gente possa Alcançar mais almas Deixe seu like Assista os nossos vídeos Compartilhe Faça Os nossos vídeos Chegar A maior número De pessoas possível E também divulgue Convide Chame mais pessoas Para se inscrever No nosso canal Do Youtube Amém A Graça Almeida Está parabenizando Seu Salles Seu Salles Que a Virgem Maria Derrame chuva de bênção Sobre a sua vida Amém Assim seja Então Até as 15 horas No texto da Divina Misericórdia Que o Senhor nos abençoe Nos guarde Estivemos reunidos E assim permaneceremos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém No texto da Divina Misericórdia No texto da Divina Misericórdia